Primeiro que a chacina parece ser um repertório de ação muito utilizado por esses grupos quando eles estão em disputas, em especial nas periferias. Então a gente conseguiu identificar casos de chacina que eram que se desdobraram de conflitos agrários, por exemplo, processos de reintegração de posse de terra. A gente achou casos que envolviam rebeliões, massacres dentro de presídios, muito relacionado à política de drogas que a gente tem adotado no nosso país. A gente também encontrou muitos casos que eram chacinas feminicidas. Então, inclusive, o primeiro caderno que a gente lançou, que foi esse aqui, chacinas e feminicídio, a gente vai sortear cinco no fim. É que não tinha para todo mundo, mas ele está disponível também nesse QR Code que vocês ganharam lá no começo. E daí a gente olhou os casos de Realengo e de Campinas, são duas chacinas. A chacina de Campinas, por exemplo, vitimou três gerações de mulheres da mesma família. E todos esses casos não foram a público sendo denominados assim. Por exemplo, no caso de feminicídio, foi uma escolha nossa, uma escolha política de olhar e falar assim, não, isso não é um crime passional, isso é feminicídio. Então, essa segunda fase da pesquisa, que foi feita em parceria com a Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas e com o SESEC do Rio de Janeiro, é uma pesquisa que é voltada justamente para buscar as narrativas que os jornais não coletam. O texto que eu escrevi é um texto que trata da chacina de Belém, que é talvez um dos casos mais emblemáticos que aconteceram nos últimos dez anos no estado do Pará. É um caso que basicamente parou a cidade de Belém. Na época, eu era somente um aluno de ensino médio que ficou preso dentro de casa por muitas horas enquanto escutava tiros pela rua, enquanto escutava um comboio de carros passando e gritando e comemorando a cada morte que acontecia. Eu era só uma criança que estava dentro de casa com medo com seus familiares, mas que ao mesmo tempo percebia tudo aquilo que estava acontecendo para fora de casa e que ali naqueles grupos de WhatsApp a gente já recebia os áudios que eram circulados, as fotos de cada vítima que era realizada em cada uma das esquinas e também algumas outras formas de comemoração que, de forma muito sádica, haviam sido também circulados nessa época. Então, a minha relação, o meu primeiro contato com isso foi, na verdade, um contato que ele é um contato muito geral da população em Belém, que é o contato, na verdade, com um ciclo que é um ciclo quase interminável, que a gente no texto chama de eternidade rotativa, que é esse ciclo de que as forças policiais em Belém atuam de forma completamente descontrolada, as ouvidorias não funcionam, as ouvidorias não trabalham, trabalham, na verdade, mas não têm uma efetividade, a gente não tem uma forma real de controle social da atuação das polícias militares e civis. E é muito interessante que a gente está aqui num evento que a Beatriz Caminha ajudou a organizar e a gente está muito próximo de uma eleição municipal em que um dos grandes candidatos dessa eleição é o Eder Mauro, que, neste caso da Chacina de Belém, ele é apontado por grande parte dos movimentos sociais como uma pessoa completamente embrincada com a atuação da milícia na cidade. E uma atuação que é uma atuação que, na verdade, faz com que as pessoas sintam medo em todas as periferias da cidade. Hoje, as milícias em Belém continuam a existir, só que elas são controladas por todos os comandantes dos batalhões. Quando mata um policial, imediatamente o governador aciona o comando-geral, o comando-geral aciona todos os batalhões e os chefes de batalhões, eles seguram todos os policiais que têm relação com a milícia. Não mata agora, mata depois, mata um hoje, daqui com dois meses mata outro, deixa esquecer, mata mais dois. Mas não mata vinte hoje, porque não vai dar certo matar vinte hoje. E é assim que a milícia atua hoje. Até porque, nos últimos anos, a milícia em Belém perdeu espaço para o comando vermelho. O comando vermelho consegue fazer coisas que o Estado não consegue fazer. Inclusive, recentemente, quase eles extinguíram as torcidas organizadas. Vocês acompanharam esse caso aí? Vocês acompanharam esse caso? Porque o poder que o comando vermelho tem hoje é maior do que o da milícia, porque o comando vermelho conseguiu unificar todos esses grupos e comandos do sistema prisional no Estado do Pará hoje. Com exceção de Altamira, que ainda tem uma resistência por parte do comando classe A, e Marabá, que tem uma resistência por parte do primeiro comando da capital, onde o PCC está. A milícia está aí, ela não mata hoje todo mundo, mata amanhã, mata depois. É isso que, de fato, acontece. E que eu não sei se, felizmente ou se, infelizmente, eu me tornei essa referência nessa luta. E esses casos não chegam para mim. O meu telefone toca. Essa mãe desesperada. Que, em muitos casos, nem no IML chega. Porque a própria polícia não deixa. Eles só passam, batam na casa e dizem, vai buscar. Aí a família, com medo, põe no barco, de qualquer outro jeito, leva para não aparecer. Porque para onde vai essa família? Para quem denunciar? Se eles sabem quem matou. Me matou por isso, por estar no canto, conversando. Eu nunca me esqueço da fala do governador, tentar dizer para mim, em 2014, que o, sim, o governador Jatene, que o Márcio estava no lugar errado e na hora errada. E eu, assim, tão ignorante, que eu era pregada doméstica, preta, da periferia, não tinha nem a consciência que eu era tão pobre a ponto de estar com um filho morto, que não sabia nem porquê. Mas eu acreditava na polícia. Eu achava que eles iam dizer quem matou meu filho. Eu andava todo dia para a ML, delegacia de homicídio. E cadê meu filho? E cadê quem matou meu filho? Quem matou meu filho? Quem matou meu filho? E ninguém respondia. E ninguém respondeu. O Estado matou meu filho no dia 5 de novembro. O Estado matou meu filho um ano e meio depois. E me mata todos os dias com a ausência dele. O Estado matou meu filho no dia 5 de novembro. O Estado matou meu filho no dia 5 de novembro. O Estado matou meu filho no dia 5 de novembro. O Estado matou meu filho no dia 5 de novembro. Obrigado.